Salve Família Nostálgica, beleza? Para o vídeo de hoje eu escolhi o personagem Heihashi Mishima, o famoso CEO da empresa Mishima Zaibatsu lá da série Tekken, e também um dos principais antagonistas do game. Esse vilão estreou no primeiro Tekken e voltou em todas as sequências para atormentar os jogadores, pois toda a história do jogo gira em torno da família Mishima e das cagadas que o Heihashi faz nela. Espero que vocês gostem do conteúdo, deixe o like e se inscreva aí, beleza? Agora sim, vamos lá! Número 1, Casos de Família Para entendermos melhor os acontecimentos na vida de Heihashi nos torneios Tekken, é preciso voltar um pouco no tempo para descobrir como o vilão conseguiu sua promoção no trabalho e conquistou o cargo mais alto da corporação Mishima Zaibatsu. Bom, normalmente, aqui na vida real, dentro de uma empresa, né, a pessoa vai crescendo de cargo até chegar no topo, e isso leva tempo, muito estudo e muita dedicação. No entanto, para Heihashi, ser o chefão da Mishima Zaibatsu não exigiu nem diploma do Telecurso 2000. É, ele simplesmente matou o chefão e tomou o seu lugar. Detalhe, hein, o chefe da empresa era o pai de Heihashi. Não se sabe como era o relacionamento de Heihashi e seu pai antes da traição do filho, pois isso aconteceu cerca de 50 anos antes dos eventos de Tekken 5. Só sabemos mesmo que Heihashi derrotou o Jinpachi e tomou o Mishima Zaibatsu para ele. E quando o Heihashi tentou entrar ali na indústria militar e tentou ali comprar vários armamentos para dominar o mundo, o seu pai, o Jinpachi Mishima, tentou detê-lo novamente e foi derrotado mais uma vez, só que dessa vez ficou preso lá na ilha de Homaru, um local aí bem conhecido no game. Derrotou o seu pai de novo, só que dessa vez prendeu ele. O problema é que ele ficou esquecido lá nessa ilha e morreu de fome. Sim, Jinpachi Mishima ficou lá na ilha até morrer. Para Heihashi, o amor pelo poder é muito maior que o amor pelo seu pai. Mas isso é só o começo, viu, família? Logo vocês vão perceber que Heihashi não liga para ninguém, muito menos para a família dele. Heihashi Mishima foi o fundador da Tekken Force e essa corporação era responsável por vários servicinhos sujos do vilão. E essa Tekken Force é sempre citada aí na série. Um desses serviços sujos foi a escavação secreta em algumas das ruínas lá na América Central. E no meio dessa escavação, toda a Tekken Force que estava lá presente foi aniquilada por um ser misterioso. Todos os soldados que estavam lá escavando morreram na hora. Infelizmente para a família Heihashi, ele não estava presente nesse evento. Mas percebeu que esse ser misterioso poderia ser o lendário Ogro, o famoso aí deus da luta. E entrou logo em ação para realizar o seu objetivo de vida. Capturar o Ogro e com os poderes dele, governar o mundo. Só que o tempo passou e um dia Heihashi foi visitado por um garoto de 15 anos chamado Jin Kazama, que dizia ser o seu neto. Aí em vez de abraçar o seu netinho e tentar compensar os 15 anos perdidos, Heihashi percebeu que Jin Kazama tinha o mesmo gene de sua mãe, a Jun Kazama, tinha o gene demoníaco. E Heihashi sabia que Ogro se alimentava de almas poderosas. Então começou logo a treinar o Jin Kazama para usá-lo como isca para um dia atrair o Ogro. Isso é que é amor verdadeiro pelo neto, né? Número 3, casos de família 3. Alguns anos se passaram e Heihashi não conseguiu capturar Ogro, mas seus pesquisadores conseguiram coletar amostras de sangue e tecidos dele. E essas amostras, por sua vez, foram usadas na tentativa de criar uma nova forma de vida, combinando o material genético de Heihashi com os tecidos aí do Ogro. Logicamente, o experimento falhou. No entanto, Heihashi descobriu que ele não tinha o gene do diabo, né? O gene necessário para integrar o genoma do Ogro no seu corpo. Porém, ele conhecia alguém que tinha, né? O seu neto, Jin Kazama. E para roubar esse gene, Heihashi procurou novamente Jin Kazama. Só que nessa busca, descobriu o corpo de seu filho. Kazuya estava armazenado lá na empresa de biotecnologia de ponta chamada G Corporation. A empresa estava trabalhando para reviver Kazuya. Sim, o Kazuya havia sido morto 20 anos atrás. E adivinhem só quem matou o Kazuya naquela época? Bom, vou dar uma dica aí, né? Começa com o Heihashi e termina com o Hashi. Sim, o Heihashi também matou seu filho. E agora, após achar o corpo, o Heihashi ordena que a sua Tekken Force atacasse a G Corporation na tentativa de obter os restos mortais de Kazuya. Ele queria o corpo do Kazuya para usar em seu experimento. No entanto, essa missão terminou em fracasso. Quando o Kazuya, revivido ali pela G Corporation, retalhou e botou todos para correr. Inclusive, o Heihashi apanhou nesse dia. É uma confusão essa família, né? Se você faz parte dos Mishima, pode ter certeza de que não estará a salvo. Mais hora ou menos hora, Heihashi vai vir te pegar. Número 4, Animal de Estimação Heihashi não é somente ódio no coração, não. Já houve épocas em que ele se importou com um único ser, o Kuma. É, isso mesmo, o urso Kuma. Heihashi sempre treinava nas montanhas com esse urso e muitas vezes saia apenas para caminhar com ele. Coisa que ele nunca fez com ninguém na sua vida. Muito menos da sua família, né? Ele só se importava com o Kuma. Só que depois de um tempo, Kuma morreu de velhice e Heihashi cuidou do seu filhote, o Kuma Jr. Ou Kuma 2, como muitas vezes é conhecido. Apesar dos cuidados, Heihashi não aparenta gostar tanto do Kuma Jr. assim quanto ele gostava do primeiro Kuma. Mas já é bem mais, né? Do que qualquer membro da família Mishima já recebeu de amor na vida. Até um urso vale mais que a família para o vilão. Enquanto uma pessoa comum tem medo de ursos, Heihashi se torna amigo de um, treina com ele nas montanhas e ainda cuida do seu filho. Não dá pra entender o que passa na cabeça dele, né? Número 5. Jovem ainda Você já se perguntou por que Heihashi aparece mais jovem no jogo Tekken Tag Tournament? Enquanto Heihashi dava cabo da família e administrava Mishima Zaibatsu, ele também dirigia um laboratório de pesquisa ultra secreto. E esse laboratório buscava uma maneira de entender o processo de envelhecimento e obter a juventude perpétua. Juventude para o Heihashi, né? E após anos de trabalho, sua equipe de pesquisadores finalmente completou um soro de rejuvenescimento e Heihashi se tornou muito mais jovem nesse jogo. Isso explica a nova aparência dele em Tekken Tag Tournament. Claro que Tekken Tag não é canônico, né? Heihashi continua envelhecendo nos outros games. Mas se fosse parte direta da história, provavelmente não sobraria mais ninguém da família. Heihashi teria tempo para acabar com todos os membros restantes. Número 6. A marca Muitos personagens nos games tem algum desenho ou símbolo nas roupas que tem algum significado. E um dos trajes de Heihashi tem o desenho da cabeça de um tigre. Você sabe por que isso? Bom, há muitas especulações sobre esse símbolo. E o mais provável é que esse felino represente a memória de sua esposa, Kazumi Mishima. Ex-esposa, né? Também conhecida como a mãe de Kazuya. Ela aparece em Tekken 7, porém sua história é bem mais antiga que isso. Antes mesmo dos primeiros jogos. Nessa época ela tinha um tigre de estimação e Heihashi realmente gostava dela. Acho que foi o único ser humano do universo que Heihashi realmente amou na sua vida. Porém, nem seu tigre de estimação pôde ajudá-la. Pois Kazumi Mishima foi morta muito tempo atrás. Adivinha por quem? Por quem mesmo? Exatamente, Heihashi Mishima. Tá certo que nesse caso, Kazumi Mishima se tornou um demônio ali por causa do seu gênio do capiroto. E o Heihashi teve que combatê-la. Mas ainda assim, é mais um membro da família que Heihashi deu cabo. Número 7. Estilo de luta. Heihashi luta usando Mishima Style Fighting Karate. Que na verdade não é o estilo dele, né? É o estilo de luta da família Mishima. Quem criou mesmo esses movimentos foi Jinpashi Mishima. O Heihashi só tomou pra ele e pronto. Pelo menos o vilão teve a decência de ensinar essa técnica para Jinkazama, Kazuya e até o Kuma. Todos eles tem esse mesmo estilo de luta. O Mishima Style Fighting Karate. Agora trazendo esse estilo de luta para a vida real, os movimentos deles são muito parecidos com Gojo Ryu Karate. Uma técnica de Karate conhecida como estilo Hard Soft. Ou uma combinação de técnicas duras e suaves. Ambos os princípios Hard e Soft vem do famoso livro de artes marciais usado por mestres de um grupo japonês chamado Okinawa. Um grupo bem antigo aí, do século 19 e 20. Eles eram mestres de Karate mesmo. A arte marcial é antiga, mas importante o suficiente para ser escolhida pela Nanko para o estilo de luta de Heihashi Mishima. Número 8. Sementes do Mal Como você já deve ter percebido, o maior passatempo de Heihashi é destruir sua árvore genealógica. Ele não pode ver um parente por perto que já quer matar. Por outro lado, Heihashi também tentou aumentar a sua família quando adotou Li Shaolan e o criou como se fosse seu verdadeiro filho. Bom, não como seu verdadeiro filho né, senão ele já estaria morto. Mas deu uma criação decente a ele. Li também é muito forte e rival de Kazuya, assim como seu pai adotivo. E ele só é rival de Kazuya também porque Heihashi adotou Li Shaolan para lutar, para treinar o Kazuya. No final, Li Shaolan se tornou um cara bem arrogante, forte e que odeia os Mishima. Se tornou praticamente o Heihashi numa outra versão. De um jeito diferente, Li Shaolan, Jin Kazama e Kazuya são sementes do mal de Heihashi. Você ganha! Número 9, Lado Bom Um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a Ling Shi Ayu, a novinha da série que no início de sua história fugiu de casa e invadiu o navio do Heihashi derrotando todos os soldados. Essa mocinha é apaixonada por Kazuya e tem fortes laços com o Heihashi, já que ela sempre confrontou o vilão e ele nunca a levou a sério, mesmo Ling sendo bem ofensiva com ele. E se fosse da família Mishima né, Heihashi com certeza já tinha mandado ela para o céu, mas por algum motivo ele foi com a cara dela. Ling Shi Ayu conquistou a confiança e talvez até o respeito de Heihashi, pois ele treinou e presenteou Ling com a panda, essa mesma panda que é a lutadora do game. Heihashi treinou a personagem e a deu de presente para Ling. Pode reparar né, onde Ling Shi Ayu está, a panda está junto. Belo gesto do Heihashi né, será que ele está tentando compensar os erros do passado? Faltar muito ainda hein. Número 10, Fora de Tekken Saindo um pouco da história de Tekken, Heihashi também faz várias aparições em outros jogos, como Dead by the Grease, o game da Nina Williams, e Soul Calibur 2, tem várias vezes que vemos o Heihashi por aí. No entanto, o que mais me chamou a atenção foi ele ser um dos personagens bônus disponíveis para jogar em Smash Curt Tennis Pro Tournament. Obviamente um jogo de tênis para o Playstation 2, que aliás tem vários personagens da Namco. Nesse game, Heihashi só joga tênis mesmo, ele não ataca ninguém. O jogo não tem nenhuma ligação com a história de Tekken, é só uma aparição dos personagens mesmo. Até porque se fosse canônico né, Heihashi com certeza já teria matado todo mundo dentro dessa quadra de tênis. E essas foram as 10 curiosidades sobre o Heihashi da série Tekken. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser assistir mais sobre outros personagens, tem link na descrição e um card aí na tela, é só clicar e assistir toda a playlist. Tem dezenas de personagens. Agora sim, eu vou encerrando por aqui, muito obrigado a quem assistiu até o final, e até a próxima. Fui!